People, o encontro da massa Para a galera que esperou, eu fiz o meu retorno Dessa vez venho cantando, o rap do corno Galera, por favor, abra um espaço Basta responder, quem for corno, levanta o braço Oi, 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 oi da calaceta Pega esse menino que tem chip na cabeça Oi, 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 oi da calaceta Pra quem tem experiência, sabe bem como é que é Para ser corno, basta ter uma mulher Mas não confie nela, vê se não se esqueça Senão tu vai levar, é dois galhos na cabeça Oi, 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 oi da calaceta Pega esse menino que tem chip na cabeça Oi, 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 oi da calaceta Pega esse menino Não se pode confiar, nas mulheres de hoje em dia Porque a maioria, é tudo vadia Você fica com ela, e está tudo bem Depois de uma semana, pode esperar que tem Oi, 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 oi da calaceta Pega esse menino que tem chip na cabeça Agora meu amigo, não me leva mal Cuidado com sua mulher Quando chegar o Natal Pode mandar um presente Pelo tal Papai Noel Pode ser um chipre grande Espetando Jesus no céu Oi, 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 oi da calaceta Pega esse menino que tem chip na cabeça Oi, 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 oi da calaceta Pega esse menino Existe corno manso E corno estouradão Existe corno que guarda Cifre em seu coração Eu pego o microfone e grito Corno, vê se acorda E o otário responde Cifre hoje em dia é moto Oi, 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 oi da calaceta Pega esse menino que tem chip na cabeça Oi, 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 oi da calaceta Pega esse menino que tem chip na cabeça Oi, 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 oi Pega esse menino que tem chip na cabeça Oi, 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 oi da calaceta Pega esse menino Oi, 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 Legenda por Sônia Ruberti